O que é que tem para o Guarani? Chuta e para o gol! Gol do Guarani! Nunes de primeira pega bem e a bola passa entre o goleiro e o zagueiro. Com 25 minutos o Guarani faz 1 a 0. Esse é o da Silva, tem jogo na esquerda, meteu a bola para o Camão. Camão levantou, Alagoano! Gol! Cristiano Alagoano é do confiança em Campinas! Campinas subiu sozinho, sem marcação e aí nenhuma dificuldade. Cabeceou para o chão, né? Confiança e empata em Campinas. Bola, bola para o gol! Cinco minutos do segundo tempo, Xandão o zagueiro. Levantamento do escanteio, ele toca de cabeça. O goleiro ainda vai para a bola, mas ela entra. O Guarani faz 2 a 1 no confiança. Está chegando, está aproximando. Bapel! Gol! Gol! Fernando Gaúcho faz o terceiro do Guarani. Ganhando aqui do confiança. Sapucaia levantou. Fernando Gaúcho. Gol. Que golaço. Que golzaço do Fernando Gaúcho. De vôlei executou o goleiro. Faz 4 a 1. O César, que bola ele enfiou para o Maranhão. Maranhão bateu. Gol. É o quinto do Guarani. 27 minutos. 5 para o Guarani. 1 para o confiança. Uma bola metida pelo Mário César. Preciosa para o Maranhão. A gente está revendo a posição legal.